Música A 34ª Festa do Morango de Atibaia e Jerinon já começou aqui no Parque do Morango Dúlio Mazieiro e tem feito muito sucesso. Música A festa começou dia 23 de junho e desde então tem encantado visitantes da região. No Circuito das Frutas este ano a novidade é a uva e o caqui. Já na parte gastronômica o tradicional é o que mais faz sucesso. Uma das tradições da festa como sempre é a comida como o frango e a polenta. Música Inclusive nem a gente resistiu. Música Já na parte das sobremesas tem opções para todos os gostos. Mas a maioria dos doces, claro, são feitos com os famosos morangos de Atibaia e Jerinon, que agrada os olhos e também o paladar do público. A gente tem o merengue, que é o chatilice, o espiri morango, tem o espetinho de morango e o fundi, aí tem as tortinhas e o pavê. Tudo à base de morango. Tudo na base do morango. Tudo com bastante morango. Então, é a primeira vez que eu vou comer porque eu estou com muita vontade. Vim na festa do morango comer um merenguete. Vou experimentar, mas parece que está muito bom. Estrogonofe de morango, tem morango picado, um creminho bem suave, feito a base de leite condensado, creme de leite, pozinho de pirim-pim-pim. Serve com castanha de caju e chocolate ao leite. Também faz um sucessão. Esse aqui é o famoso estrogonofe. Eu nunca comi, então eu vou experimentar, né? Música E já que todo mundo falou do tal do merengue, vamos experimentar também. A sobremesa mais famosa da festa é um merengue de morango com sorvete. Bonito, não? A melhor coisa da festa é o merengue aqui, né? A senhora sempre vem comer aqui? Olha, aqui é a primeira vez que eu venho, Jorinu. Estou adorando. Estou adorando. É a primeira vez nessa festa. O que a senhora achou da festa? Muito boa. Muito boa mesmo. Não falta nada, né? Tem tudo para a gente... Já dancei, já comi, já agora estou na sobremesa. E tem de tudo mesmo. A festa que movimenta a economia da região nesses dias atrai tanto os visitantes como aqueles que estão afim de divulgar o seu trabalho. Já é o quarto ano que eu exponho aqui, né? E aproveito para divulgar meu trabalho. Eu faço as caricaturas ao vivo e, do ano passado para cá, comecei a pintar tela também, né? Então, é uma ótima oportunidade para poder divulgar o meu trabalho junto aos visitantes da feira, né? E o resultado é bom? O resultado é sempre bom. É bom, com certeza. Será que está parecido? Adorei. Adorei. Tem até o microfone aqui, ó, da Atibai TV. Quem quiser, é claro, vir conhecer o trabalho dele, é só vir aqui na Festa do Morango de Atibai e Jarinô. Todos os finais de semana, sábado e domingo, né? Estamos aí o dia todo, até o final da festa. E além de todas essas variedades, você também encontra aqui a beleza da rainha e das princesas do morango. Convidamos todos vocês a virem participar da 34ª edição da Festa do Morango e conhecer nossas diversas variedades de frutas. Isso, a festa acontece agora dia 8 e 9 de julho. Está bem bacana, corre que ainda dá tempo de curtir porque é o último fim de semana. A festa tem entrada franca e acontece aqui no Parque do Limazieiro, em Atibai e Jarinô. Festa do Morango de Atibai e Jarinô, em Atibai e Jarinô, em Atibai e Jarinô.